Quem aqui espera está-se estando Alguém aqui sentado e à sua esperança Alguém aqui já esteve e eu lhes espero Quem esteve aqui sentindo e desespera Aqui se espera e está em nosso assento Aqui a esperança estamos nós sentindo Ao desespero aqui já não assento Quem aqui espera estando em sua espaça Alguém aqui já esteve e eu lhes espero